Mãe, me dá um Nintendo Switch de Natal? Não! Puxa! Já sei! Eu vou fazer um cafezinho pra mamãe porque eu sei que ela gosta! Hum! Hum! E se eu agradar a mamãe, talvez eu tenha a chance de ganhar o meu Nintendo Switch! Esse sabor é que ela ama! Agora é só apertar o botão... Ih! Esqueci de pôr a cápsula! A mamãe está chegando, zorro! Ah, vai assim mesmo! Ela não vai nem perceber! É só botar um pouquinho de açúcar! Deixa eu pôr um pouquinho mais aqui! Toma, mamãe! Fiz pra você! Ai, que lindeza! Obrigado, filho! Nossa, que gosto de açúcar com água suja, meu filho! Mas mãe, mesmo não dando certo o cafezinho, será que eu não ganho o Nintendo Switch? Não! Ah, tá reclamando aí! Mas quando eu era jovem, bebia água suja da vovó todo dia que ela passava o café na meia suja! E aí tava tudo bem, né? Ah, menino!